Pessoal, vamos falar sobre Hogwarts Legacy, que é o novo jogo que foi lançado agora, tá fazendo muito sucesso, tá uma explosão esse jogo, até eu tô pensando em fazer live jogando ele, mas o problema todo é a controvérsia que tem por trás, afinal, é baseado na história do Harry Potter, né, que foi escrito pela J.K. Rowling, que agora, nossa senhora, é a pior pessoa do mundo na visão de algumas pessoas da esquerda. Vamos destrinchar esse problema aqui, entender por que a J.K. Rowling é tão odiada, tem gente querendo fazer boicote, coisa e tal, e aparentemente o boicote não tá funcionando não. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Mamadeira de Pipoca, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né. Então, os fãs de Hogwarts Legacy, que é o novo jogo, né, são acusados, acusados, de financiar a transfobia de J.K. Rowling. J.K. Rowling é a escritora que escreveu Harry Potter, ela é muito famosa, ficou muito rica com a série de Harry Potter, ela já tem dinheiro pra caramba, porque ela ganhou muito dinheiro com os livros, ganhou muito dinheiro com os filmes, ela sinceramente nem tá muito ligando pra esse jogo aí, mas tá ganhando muito dinheiro com o jogo também, afinal, isso tudo paga royalty pra ela e coisa e tal. Então, ela tá muito bem da vida, obrigado, né. E aí, o pessoal tá falando que, olha só, jogadores do título, né, são linchados nas redes por supostamente apoiarem o preconceito da autora, né. E daí, alguns streamers, o que que eles estão fazendo? Eles estão jogando o jogo e doando dinheiro para causas LGBT e coisa e tal, né, pra tentar salvar, se fazer de bonzinho. Olha só, eu tô jogando aqui, mas eu tô doando dinheiro para a causa de transfobia, contra transfobia e coisa e tal. Nada disso adianta, até lógico, o linchamento na rede é padrão, né. E é o que eu falo pra vocês, a esquerda, cara, ela é muito pior entre o pessoal dela ali mesmo, do que brigando com a gente aqui da direita, entendeu, ou com libertários e coisa e tal. Eu, por exemplo, comprei o jogo, né, já comprei, eu já vou jogar ele daqui a pouquinho. Eu não gosto desse tipo de jogo, não. Eu aposto que vai ser mais um jogo que eu comprei aqui, que eu vou ficar com ele parado no meu estima aqui, nunca vou jogar essa coisa, mas eu fiz questão de comprar, tá caro, 250 reais e comprei, tô baixando aqui. Mas mais adiante eu faço um gameplay pra vocês, uma live jogando ele, né. Mas enfim, qual que é a ideia aqui? Parece que o pessoal que tá fazendo gameplay do jogo tá sendo cancelado na internet, porque é transfóbico e não sei o que é lá e coisa e tal. E eu não entendo muito essa lógica, tá? Esse pessoal eu acho que tá abordando da forma errada. É o que eu falo pra vocês. A esquerda, ela é meio autofágica, né, ela acaba liderando um monte de causas e acaba uma causa impedindo a outra, brigando com a outra e gera esse tipo de conflito. Eu até posso entender que as pessoas fiquem chateadas e discordem da opinião da J.K. Rowling. Mas daí a dizer que tem que cancelar ela, que não pode mais falar o nome dela, que não pode se discutir, que tem que boicotar tudo dela e não sei o que é lá, eu acho que vai um caminho enorme, né. Justamente por isso o pessoal fica fechado nessas igrejas de opinião que não aceitam discutir assunto nenhum e acabam se comendo uns aos outros, né. A questão toda é, aparentemente, propuseram um boicote, falaram que era pra ninguém comprar o jogo, que quem compra o jogo é transfóbico e coisa e tal. Eu não me considero transfóbico, não tenho nada contra pessoas trans. Ao contrário, inclusive nesse tema particular que a gente vai falar, que a J.K. Rowling é classificada, ela também tem uma opinião diferente disso daí. Eu realmente vejo que tem razão os dois lados. A questão é como balancear essa ideia aí, né. O problema é, de qualquer forma, não tá funcionando não, tá. Nesse momento Hogwarts Legacy é o maior jogo na Twitch nesse momento, ou seja, com todo o cancelamento, com todo mundo dizendo, ai, se você encostar o dedo no jogo Hogwarts Legacy, você é o maior transfóbico do mundo, tem que ser queimado numa fogueira pra espiar os seus pecados transfóbicos e coisa e tal. Mesmo com toda essa campanha que estão fazendo, é a maior estouro em termos de jogos na Twitch nesse momento, o que é uma coisa? Pouquíssimos jogos chegaram a ser o assunto do momento tanto quanto isso daqui, né. E a gente começa a se perguntar exatamente até quando, até quanto, a própria cultura do cancelamento não ajudou o jogo. Porque, por exemplo, eu comprei por causa da cultura do cancelamento. Eu vi esse troço e falei, ah, não, tem que comprar esse jogo pra ver o que é isso daí, né. E comprei. Eu acredito que a maior parte das pessoas não fez isso. comprou só porque realmente gosta de jogar o jogo, gosta do universo do Harry Potter, né. Eu confesso pra vocês que eu achei o primeiro livro interessante. Eu li o primeiro livro do Harry Potter, achei interessantinho. É um livro infantil, é um livro juvenil, na verdade, né. É um livro juvenil, bem simplesinho, assim, aquela coisa bem maniqueísta, né. O bom e o mal bem claramente definidos, né. O mal absoluto e coisa e tal. Coisas que, né, a gente vê na vida que a coisa não é bem, não é tão simples assim, mas assim, é um livro divertido de ler. Eu achei os conceitos interessantes do primeiro livro. O segundo eu já não consegui terminar. Achei muito chato o segundo livro. Começa a repetir as mesmas coisas, cada hora inventa um negócio diferente. Aí você começa a ver umas coisas que não são consistentes uma coisa com a outra. Enfim, aí eu deixei pra lá, né. E quando saiu em filme também eu assisti o primeiro, os outros também não perdi tempo assistindo também, porque é tudo a mesma coisa, né. Mas é uma ideia bacana. E muitos jovens de hoje em dia cresceram com essa cultura do Harry Potter e coisa e tal, fez parte da infância deles, né. Tal como o Tom e Jerry e o Pernalonga e o Coyote e o Passarinho lá, né, fizeram parte da minha infância. Esse pessoal mais novo agora viu o Harry Potter como sendo a infância deles e coisa e tal. E aí, por que esse pessoal tá tão chateado com a J.K. Rowling? O que que ela falou de tão blasfêmio assim pra ser isso, né. E bom, tem aqui uma reportagem que explica a grande questão que ela fez, foi que ela achou que esse negócio de mulheres trans competirem com mulheres no esporte é uma coisa que tem que ser repensada, porque ela teme que isso esteja tirando lugar de mulheres biológicas no esporte, né. E isso eu acho que é uma coisa perfeitamente razoável. Eu já falei, eu não sei qual é a resposta pra isso. Eu não sei se é abrir uma outra categoria pra mulheres trans ou o que é que seja, mas o fato é o seguinte, a pessoa que nasceu com testosterona recebendo carga de testosterona e a carga de testosterona do homem, ela começa já no útero da mãe, então no útero da mãe o bebê masculino já recebe carga de testosterona e é lógico, isso faz desenvolver mais músculo, faz desenvolver mais osso. Então, mesmo que depois a pessoa comece a fazer a transição e tome bloqueadores de testosterona e tome outros hormônios e coisa e tal, ok, vai aliviar toda a testosterona que ela tomou na vida, mas não tem como apagar todos os traços. Tanto que você pode ver que tem alguns traços, né, como o gogó aqui e o tamanho do pé, esse tipo de coisa que meio que é função da testosterona, né. Não tem, não é que seja culpa de ninguém, mas é que esse hormônio acaba gerando isso na pessoa, né. Então, veja, eu concordo, as atletas trans, elas têm o direito, o fato delas não terem, delas terem nascido num corpo e quererem, num corpo errado em relação ao que tá na cabeça delas, não pode ser um motivo pra proibir elas de praticar esporte, né. E seria injusto, evidentemente, botar essas pessoas trans, as mulheres trans, junto com os homens, porque, né, os homens continuam recebendo testosterona o tempo todo. Então, assim, mas por outro lado também colocar junto com as mulheres também é injusto, porque as mulheres recebem muito menos testosterona. E no final das contas, todo motivo pra haver separação de esporte masculino e feminino é esse. Por quê? Poderia ter só o esporte. Ah, futebol é futebol, pronto, pode fazer time com homem, com mulher, com homem misturado com mulher e coisa e tal. O que que iria acontecer nesse caso? O que ia acontecer é que teriam pouquíssimas mulheres nos times. Por quê? Porque tipicamente os homens são mais fortes, todo esporte tem esse tipo de coisa e você pode ver, é até curioso isso, porque justamente os esportes em que a força não faz tanta diferença, você tem um monte de esportes que são mistos. Por exemplo, aquele esporte de, como é que é, de lançar curling, que você lança o disco, assim, girando aquilo ali, mulher e homem, os times competem uns com os outros. Por quê? Porque não é um esporte de força, é um esporte de tática, né, de estratégia e de capacidade, de precisão nos movimentos. Então, homens e mulheres competem em pé de igualdade, tem até times mistos, campeonatos mistos e realmente dá pra fazer isso. Xadrez também, um monte de coisa de esportes que você não tem essa preponderância da força, você consegue fazer coisas mistas. Poderia ser assim em todos os esportes, mas como tem a questão da força, seria injusto com quem nasce mulher. Pô, a pessoa que nasce mulher, ela tem menos testosterona, tem menos essa capacidade física, né. Então, por isso que existem a liga feminina, justamente pra evitar essa discrepância. E aí, quando você pega a pessoa trans e coloca na liga feminina, é injusto. A questão toda é essa. Eu não tô dizendo que elas não sejam mulheres ou que não mereçam jogar o esporte, merece. A questão é, como resolver esse problema? É a mesma colocação que fez a J.K. Rowling. Como resolver esse problema? Aí, rapidamente, classificaram ela como TERF. Ah, é Trans Exclusionary Radical Feminist. Ou seja, feminista radical exclusionária que exclui as trans, né. Chamaram ela disso. Eu não sei se isso é radical, você meramente... Porque, veja, ela não é contra as trans. Ela é contra as trans no esporte. Ela acha que não deveria ter isso. Teve um outro vídeo que ela falou também, em que ela, um post que ela reclamou também, porque uma determinada revista tava chamando pessoas que menstruam. E ela falou, poxa, caramba, por que não usar a palavra mulher, né. Porque pessoas que menstruam são mulheres, né. E, pronto. Aí, trans, nossa senhora, é muito TERF, TERF pra caramba. Enfim, é isso que criticam nela, né. Ela tem uma posição. E olha que ela é feminista, tá. Ela é feminista, ela é de esquerda, ela vota no partido Labour lá na Inglaterra. Então, ela é de esquerda. Só que, como acontece com muitas feministas, ela vê esse problema, né. Da questão trans como, de certa forma, ameaça as mulheres. Enfim, é um problema isso daí. Não vou dizer pra vocês que eu tenho alguma resposta pra isso, mas eu tenho certeza que você excluir a pessoa completamente, proibir, ah, não pode comprar o livro dela, porque o livro dela vai dar dinheiro pra ela e isso vai financiar a transfobia dela e não sei o que ela... Não, ela não faz nada. Ela só tá dando a opinião dela num assunto. O que o pessoal deveria era discutir esse assunto. tem que ser discutido mesmo. Não tem jeito. Não é esse negócio de achar que... Ah, e se você foi um pouquinho contra o oráculo padrão lá da esquerda, você agora é a pior pessoa do mundo, né. E o que tá acontecendo é isso. Você tá vendo justamente essa canibalização dentro da esquerda, um comendo o outro lá, um tentando pegar o outro nesse negócio do cancelamento. E no final, o que a gente percebe é aquilo que eu falo pra vocês. É por isso que o cancelamento é um jogo libertário. É o que eu falo. É libertário isso. Essa técnica do cancelamento não tem problema nenhum. Pode fazer. Por quê? Porque quando você faz uma cultura de cancelamento e você é a minoria, que é o que claramente tá acontecendo no jogo, você se ferra. Porque você ficou gritando com todo mundo pra ninguém comprar. Não compra. Não encosta em Hogwarts Legacy, senão você é um transfóbico e coisa e tal e coisa e tal. E não deu certo. Por quê? Porque são minoria. No final das contas, a maior parte do pessoal, a gente pode discutir o assunto, acho que tem que ser discutido mesmo. Não tô dizendo que a J.K. Rowling tem 100% de razão, não. Mas essa coisa, essa brincadeira infantil de questionar, de excluir todo mundo assim, no final vai acabar prejudicando sabe quem? É esse pessoal que exclui. É o que eu falo. Essa é a beleza do boicote. O boicote acaba sendo um mecanismo de mercado. Quanto mais pessoas estiverem por trás de uma causa, mais ela consegue boicotar de forma eficiente as pessoas e empresas. E nesse ponto, eu aviso o pessoal da esquerda, tomem cuidado, porque aqui no Brasil, principalmente, a maior parte das pessoas é muito conservadora e religiosa. Então, no final das contas, boicote da esquerda aqui no Brasil, eu não sei não, pode acabar mal pro pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.